A gente está atuando em prol da nossa segurança e defesa cibernética. Nós discutimos esse assunto desde 2006, formalmente, no Brasil. Temos aí um livro verde da segurança cibernética, editado em 2010. A questão da infraestrutura crítica e a infraestrutura crítica da informação vem sendo discutida desde 2010. A legislação está aí, uma série de legislações que a gente vem acompanhando, posições fortes do Brasil, se negando a assinar a Convenção de Budapeste por conta de uma posição da nossa Constituição, propondo uma outra legislação que seja mundial. Mas a criação do CD-Siber, a atribuição do CD-Siber, o papel tanto de segurança quanto de defesa cibernética, quer dizer, de alguma forma nós estamos bem nessa fita. Eu diria para vocês que há cinco anos atrás, e eu havia repetido isso várias vezes, é que a gente não devia nada para ninguém. Hoje eu não sei se isso é mais verdade. Nossas infraestruturas críticas não são nossas. Nós não temos controle sobre as telecomunicações. O controle que tínhamos sobre a energia perdemos ao privatizarmos a última mídia, e concentradamente foi comprada por empresas de um mesmo país, que passaram a utilizar roteadores e equipamentos que sabemos que são reprovados porque eles têm backdoor, conhecidos no mercado. As nossas telecomunicações não são nossas. E o que a gente percebe é que a legislação brasileira acaba vindo evada que uma certa ideologia, não necessariamente em benefício do Estado brasileiro, talvez do governo, mas não do Estado. Vamos falar uma simples aqui. Marco civil da internet, fantástico, como proteger o usuário. Protege tanto que protege até o usuário quando ele é bandido. Porque ninguém consegue atacar nada na internet se não for usuário. Ele acaba sendo protegido por essa legislação tão bem construída e tão defendida. Dezembro do ano retrasado, naquela emoção da declaração daquele cidadão Snowden, para quem não sabe, eu fui o coordenador dos peritos de governo que estudou aquele caso, e em 20 minutos nós chegamos à conclusão que não era nada, porque, na verdade, nada foi. Nenhuma novidade... Quem estava ali naquele grupo e se surpreendeu com aquilo não devia estar no grupo, porque a gente sabe que aquilo acontece o tempo todo. E nós temos que nos proteger. Mais ainda, talvez nós tenhamos que fazer a mesma coisa. Nós somos Estado, e temos que pensar como Estado, e temos que proteger como Estado. Agora, olha só, o que a gente deu naquele grande emoção? Uma declaração tanto quanto patética na ONU, e uma decisão de usar um correio eletrônico com engenho alemão, conhecido profundamente por suas falhas de segurança, para ser bem delicado, e tornar isso uma grande decisão de governo, uma grande política de governo. É isso mesmo? Aí vem o decreto 8135, que tenta privilegiar dois vampiros e um zumbi, que é passar todo o processamento do Estado brasileiro por serpa data prévia, e recuperar a Telebrás, que já morreu, foi ressuscitada e está aí. Eu acho que a gente está um pouco perdido nisso. Ao mesmo tempo, a gente tem uma posição bastante forte, bastante elegante, ao não assinar a Convenção de Budapeste, porque ela confere a nossa Constituição. Isso foram nove meses de estudo. Talvez já tenha uns oito anos que a gente fez esse estudo, talvez precisa voltar a esse estudo. Quando eu vejo aquilo que o Carvalho põe ali, de colaboração, me arrepia. A gente tem que colaborar, e colaborar é sair pedindo para cada um, para cada organização daquela, que tem a sua própria responsabilidade, trabalhar em conjunto. Nós não temos uma legislação que diga você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Se qualquer entidade daquela ali se recusar ou fazer corpo mole, na hora de colaborar agora na Copa do Mundo, nós vamos ter um problema muito sério. Porque nós não temos alguém que obrigue a gente a fazer aquela atividade como ela deve ser feita. Está faltando uma visão um pouco mais distata nessa história. Eu não tenho nenhuma dúvida que o CDC vai dar conta de tudo. Pela competência, pela colaboração. Durante muito tempo, a coisa funcionou na base do celular. Os tripés que tinham responsabilidade nessa área, que eram o GSI, o Exército e a Polícia Federal, os chefes dessas áreas tinham os seus celulares próprios, não era de cada um, e a informação era trocada por celular. É uma maneira de funcionar. Mas será que, como Estado, a gente quer isso? Será que não está na hora de a gente pensar um pouco mais nesse tipo de colaboração, entre as gências internas e as externas? Será que a gente não tem que pensar um pouco mais de como a gente vai se posicionar com relação a isso? Porque, hoje, eu tenho certeza, se acontecer alguma coisa mais séria aqui, a gente vai conseguir resolver. Mas o esforço para resolver vai ser muito maior do que se a gente tivesse tudo já planejado, estabelecido, a legislação, para que a gente pudesse andar mais fácil. E aí eu fico me lembrando do título do evento. E as empresas? Se nós estamos assim, como é que estão as empresas? Como é que estão as indústrias? Como é que está o comércio aqui? Eu tenho andado por aí, a sua pesquisa não surpreende. Aliás, eu acho que ela está pouco colorida. A coisa é mais séria do que está aparecendo. As pessoas não têm a mínima ideia, de verdade, quando a gente fala em segurança, a gente não tem a mínima ideia do que estamos falando. E olha que eu falo em segurança da informação, porque, apesar do mundo estar se digitalizando, a informação existe tanto no papel, existe no fax, existe na maldita impressora corporativa, que todo mundo vai lá e pega. Quer dizer, nesse telefone sem fio aqui, que transmite, a gente não sabe para onde, que todo mundo aqui em volta pode captar. Quer dizer, então, eu acho que o nosso conceito de segurança, a gente não nasce com ele. O nosso software não foi desenvolvido por isso. A pessoa humana não foi desenvolvida com um sistema de proteção de segurança a seus dados. Isso é construído, isso a gente tem que aprender. E esse aprendizado, ele é duro, porque ele vai na contramão de tudo aquilo que a gente vem fazendo, que é usar essa sociedade da informação, que leva a gente a entender que a tecnologia está em nosso benefício, e nem sempre está. Às vezes ela joga contra a gente. Todo mundo aqui tem conta de banco, e todo mundo sabe que os softwares de proteção dos bancos, eles são invasivos. Eles são vírus que entram na nossa máquina. E que nós permitimos. Quando a gente clica lá, a gente permite que ele entre na nossa máquina. Nós temos uma empresa brasileira que tinha um software fantástico, que estava nas contas de todo mundo que tinha conta, vou dizer, aqui do Banco do Brasil. As contas públicas também tinham esse software de proteção, que nada mais é que um vírus. E essa empresa foi vendida para uma empresa internacional, que já foi vendida de novo. Quer dizer, aquele artefato na nossa máquina, que era inicialmente a nossa proteção, e eu continuo achando que é, ele pode facilmente ser alterado e passar de ser uma coisa que nos protege para uma coisa que seja usada, até comercialmente, quem sabe, fazer uma avaliação e oferecer uma taxa de juros para um outro banco mais barato. E isso não está no nosso dia a dia. Não sai dessa área de especialistas aqui. A gente não conseguiu ainda sensibilizar os chefes. Todo mundo que tem uma função de direção na área de segurança, de segurança da informação, segurança cibernética, tenta convencer o seu chefe de que precisa investir. Isso é muito difícil, porque os jolumes são muito grandes. E assim que ele consegue, ou aprova, ou aprova, para fazer esse investimento, ele recebe uma pergunta assim, e agora nós estamos seguros? E a resposta é, veja bem. Na verdade. Então, a gente sabe que segurança absoluta não existe. Então, eu tenho um mantra. É só cripto salva. É saber qual é o ativo de informação que a gente precisa proteger e criptografar. A gente não precisa criptografar tudo, a gente não precisa proteger tudo, mas tem que saber aquele ativo de informação, aquela parte da informação, aquele pedaço do negócio que realmente é importante. E esse só deve ter acesso quem tem necessidade de conhecer. Não é todo mundo. Esse, preferencialmente, não deve estar na rede. Se tiver, ele tem que estar criptografado. O acesso restrito, a contenção da... Aquelas medidas impopulares. Conter o acesso, restringir o acesso, impedir que as pessoas entrem e saiam com o celular, tirar os USB das suas máquinas, essas coisas que são básicas, que a gente só vê em alguns pedaços do Estado brasileiro. Nas empresas, o pessoal de recursos humanos quer que o cara leve o seu computador, que ele tenha acesso ao Facebook, a empresa deve fazer isso, e esquecendo que isso abre vulnerabilidade e traz ameaça para a empresa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.